e no seu rosto aqui ele é mais cheio e essa parte do lado positivo mágico ela é mais fundo então a gente tem um destaque maior nesse ponto aqui nesse ponto que acontece é que o seu cabelo ele ele é um pouco mais cheio e quando ele vai crescendo você trabalha de forma graduada essa parte que ela vai enchendo não é isso ela vai enchendo e vai fazendo aqui esse pulmão nessa volta quando eu chego a ter esse ponto aqui de força que é o ângulo de mandíbula tem uma curva então a ideia é que a gente evidenciar o ângulo de mandíbula e também trazer mais volume nessa região pode ser que a gente consiga um resultado ainda melhor né nos próximos encontros mas hoje eu tenho certeza que você já vai gostar bastante do que a gente vai fazer isso aí tá pronto preparado caraca o que que é isso nossa tá tipo do jeito que eu queria tirou aquele volumão parece um cogumelo a barba olha isso como é que faz diferença uma linha né você fez um milagre com as peças que tinha mas parece que eu emagreci não é só um corte de cabeça exatamente era o que eu queria muito feliz e teve que ter esse carinho e se vai o ar e o atento e aí